E aí pessoal, beleza? São Paulo, bem-vindos ao meu canal. Está chovendo tanto lá fora, pode ficar receado. Beleza, eu já estou... Perdemos uma galinha, mas vamos recuperar, né? A gente perdeu, mas vamos recuperar. Mas antes... Eu não vou deixar mais nenhum bicho aqui fora. Caramba, vai ser uns três dias só para me livrar de tudo isso aqui. Cortar essa grama depois. Nós vamos tentar vender tudo isso aqui primeiro. Já que está lá nas seis, né? Estava nas seis horas, então... Dá tempo. Vamos, vamos colher. Vamos, vamos colher. Vamos, vamos colher. Ainda tem muita coisa para colher Ixi Ferro 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 Eita nois Quanta coisa Se tivesse uma cestinha Ou uma mochila Ia ajudar muito Tem que pegar um por vez Ixi, daqui a pouco O cara está aqui já É, já era Esse é o último Eu vou Eu vou Aqui Já Para cortar a grama Vamos plantar essas sementes aqui Será que ainda tem mais? Acabou Ixi Já está dormindo Opa Opa Pode ir trabalhar Não, não Você está Você está comigo? Obrigado Opa 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 Caramba Quanto tempo demora para ter um bebê Eu estou tentando Eu estou tentando Opa 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 Parabéns Ótimo 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 É um garotinho muito saudável Querido Teu nome Está escrito querida, mas tudo bem Vou colocar como querido Um nome com quatro letras Caraca Caraca Era para eu ter pensado, mas não pensei até hoje Estava pensando que ia demorar mais Vamos ver Sei lá Pior que eu não sei mesmo Pior que eu não sei mesmo Vou colocar isso aqui mesmo Vai ser esse Vai ser esse Estou sem ideia Não sou muito bom para dar nome Obrigado querido, fico tão feliz Quarta, dezesseis de primavera, nosso bebê nasceu Espero que eu não tenha perdido nada ali, né? Ó Aqui Nesse eu posso brincar com o bebê E o dar-me é melhor também hoje Amor, você vai segurar nosso bebê as vezes? Não, aqui ó Acabei de segurar Tá vendo? Aqui ó Aqui ó Coração Tenta E o que você pode ver? E aí E aí O que você vai ver? Eu sei, eu sei Não foi culpa minha Pensei que o bebê nunca mais ia nascer Mas ele nasceu Eu não posso fazer nada agora Só correr atrás do preju Mas pelo menos Isso nasceu Isso que é bom Pensava que eram 80 dias Mas até que foi rápido Então o negócio estava mentindo Onde eu li Aqui ó Tô segurando Tá vendo? Esse é da hora Dá pra pegar o bebê Agora só tem que correr aqui né Quanto tempo Claro que daqui a pouco vai chegar Temos coisas pra colher Temos lugar pra regar Hora de comer né Tô vendo que Aqui por enquanto vai ser moleza regar E aí Tchau Vou segurar ela um pouco mais de bebê, né? Ela não segura. Vou tentar ligar para ela, ela não aceita. Vou colocar você aqui na cama. Não dá. Acho que vou fazer um vídeo tentando entregar ele para outras pessoas. Só acho. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.